Toda noite eu Vou tentar de novo Toda noite eu Só a sua procura Toda noite eu Só a sua procura Contarei sua loucura Aí sim! Olha o que eu trouxe pra gente se divertir Sozinha, sozinha O que é isso? Bingo Posso usar o bingo aqui um dia só uma vez? Tu nunca usou? Não, eu já usei o bingo na minha casa Mas eu queria fazer um bingo com os achados perdidos É diva? Todo mundo animado, todo mundo maquiado Tinha que avisar antes, palhaçada Eles não entenderam ainda a ideia do bastidor sem combinar Meu Deus, Gabriela Você viu que tem shippers, nossa Cara, como não né? Inclusive Tem um comentário aqui que a Clarinha vai botar aqui Desculpa por isso, Clarinha Tô perturbando ela nesse ponto Pra não poder mais A galera pedindo o teu instagram Eu sou low profile Tem até o abraço da minha terceira Que é quando a gente vai colocar Esse episódio pra fazer o teu instagram de novo Porque tem gente querendo te beijar Mas eu sou sua Monogâmicas Monogâmicas Jamais Não Nossa, nunca foi Você se odeia? Eu sou muito psiano pra ser monogâmica Não, eu sou psiana E eu sou monogâmica Olha Gente, eu tô aqui no... Gente... Tá na DIA TV há tanto tempo Passei... Agora tô namorando Passei eu Os anel de namoro? Pouso, Gabriela E se a gente um dia tiver alguma coisa Eu espero esse tipo de comprometimento Comprometimento Não Ao vivaço Para, Gabriela Gente... O amor é lindo E eu tô aqui de juiz de paz Pronto Caralho, pelo amor da Gabriela Ó, meu chefe Tudo bem? Tá bem Ó, fala Tranquilo Como é que estão as coisas aí? Quem que tá assistindo, Fê? Ui, assiste sigilo Uuu É, a senhora da maturidia da DIA? Bota blur De botar blur em clarinha Roteiro 100% original Aí ela tava feia ainda Tava bonita já É bem difícil pra mim diferenciar Não precisa duvidar É muito difícil pra mim diferenciar Mas ela tava feia aqui ainda Pela cronologia da novela Viu alguma coisa já? Não vi Não vi nem da personagem Minha cena Não editaram a minha cena Tá mais pro final Botaram o melhor pro final É que na verdade tem muito tempo de dar Quer fazer um hack No primeiro episódio? Posso Te entregando conteúdo, hein? É que é o mínimo, né? Já que eu sou o diretor Tem conteúdo Você entrega pra eles Você quer ver? A Blogueirinha sendo revelada feia Ou a primeira interação da Blogueirinha com a Miranda? Tem até um comentário aqui Ha 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 Tá muito bom Tem que a gente trabalha com um reforço positivo pra edição Ah, reforço positivo Ah, ela tá perdendo, né? Porque olha só a sutileza da reação da Duda Ai, o nível de humor Ah não Ah não Ah não Não, não, não Não, não Me preocupa um pouco Me preocupa um pouco Que foi a mente perturbada da Flavinha que fez, né? E a Flavinha é minha diretora no Engatilhadas Então realmente Vai mostrar a Flavinha sim Tá falando dela, hein? Ai nem me maquiei, cara Que sabe? Cara, eu avisei Meu cabelo tá sujo Eu trouxe maquiagem e não maquiei Tem episódio inteiro que você tá com a camisa do Botafogo Sim, eu sou muito hétero, desculpa, gente Olha só, a Nadia, o trauma é tão grande que a gente desculpa por ser hétero Gente, ó Cara, o que eu posso dizer pra vocês é O que eu posso dizer pra vocês que não ofenda ninguém? A gente trofreu a imprensa pra mais Isso Kikito É o quê? Kikito Kikito de ouro Não, é uma coisa sensacional Isso aqui se não ganhar o Emmy, eu tô maluca Tem muita carinha de que vai fazer sucesso em Turquia É Sabe essas novelas que fazem sucesso lá fora? Esse aqui tem carinha de que vai fazer sucesso lá É Eu acho que tá no nível dorama, hein? Não tem? Tá raipado, hein? Eu gosto muito de uma cena que a Blogueirinha Todo mundo sai e deixa ela sozinha Ela para assim e fala Nossa, eu sempre sozinha Entendeu? É a sutileza da situação Você fez melhor que ela Você que me pega mais Mas é isso, dia 23 de setembro Estreia Estreia Blogueirinha Feia Aqui na DiaTV Logo depois de Logo depois de O que tem segundo 8 horas O que tem segundo 8 horas De frente com Blogueirinha Calma, deixa eu ficar desse lado aqui Que eu sou mais bonita desse lado, né? Também não preciso estar tão forte O que as gays te odeiam, minha? As gays não me odeiam Inclusive tem amigos que são Ah, tem gays que gostam da Flavinha Quem é gay e gosta da Flavinha levanta a mão Não é que eles não gostam de mim Eu só só não Ah! Entendeu? É porque eles gostam mais do meu namorado Era isso que eu tava querendo dizer Parem de pedir o arroba dele Entendeu? Enfim O que ela quer dizer é que ela namora alguém da Dia Então parem de dar em cima do namorado dela Muito obrigada E o namorado da Flavinha sou eu Foi muito difícil Então Você Você vai Vai tentar Não, gente, peraí É puta ia que tá esse programa, gente Então cada um Vocês podem ter um pouco de educação E cada um fala uma hora Ó O programa da Vanessa vai ter O Edu e Vi Vão ter que adivinhar Que contexto é esse Porque no cara se É No perfil coloca o que que eles Através de emoji Vou falar uma sapatão Pra explicar o conceito Não, não, não Através dos emojis Me ajuda aí Tem viado Gays Homossexuais Que colocam só uns emojis Pra dizer o que eles querem dizer Sem dizer Entendeu? Assim que vão fazer uns egípcios Exato Assim, ó Na perna Isso aí É a descrição de um Brasil Agora você tem que adivinhar O que que o cara quis dizer Só pelos emojis Não, não, não Não, não Não, não, não A chatinha é ativo? Deixa ela tentar Ele curte tirar Claro Não pode ser Ele é pigzão Ele é pigzão Não é um Pato 14 horas de metrô É que Tomou um banho Migo, não me interessa Você tem que falar Publicamente Que você cheira a sovaco Pra mim já tá errada Falar aqui pra vocês Que ela tá por fora Completamente da discussão Do Twitter Que acabou Ela não Ela não teria local pra falar disso Do sovaco O que você acha que esse cara faz? Curte Mostra pra nós Eu espero que não faça perto de mim Eu tô muito Só mostra o corpo? Ele é feio e só mostra o corpo? Ai que legal Nossa, mas que ela te estima merda né? Que tem pra botar isso? Queer Queer Feminada Ah, feminada Tá Cara, o que vem na minha cabeça é briga de espadas Eu tô achando super estranho Eu tenho que falar isso Briga de espada Briga de espada Vegana Gosta de semelhantes Gosta de caras não afeminadas Que que tem a ver com abacate? Coloca um abacate Nossa, mas que que tem a ver com abacate? Tá lá no dicionário Gente Eu acho que não é esse o vídeo Porque eu como gay tô perdido também Ah Esse é bom, esse é bom Não, isso aqui eu sei que é o... O que? O jubileu né? O jubileu Ai, adorei Poxa, muito obrigada Será que é um jeito que eu queria isso? Foi didático pra você? Foi muito didático Obrigada O que você colocaria no seu... Eu colocaria um... Eu colocaria... Abacate Pessoal, você já foi do mercado Igual e semelhante Eu teria o acuíris Que eu sou meio afeminada E vou ter... Ai, cadê? Produtores Onde é que fica o chá desperdido da dia? Tem um chá desperdido? Simbora Vamos lá tentar achar o nosso prêmio do bingo, tá gente? Olha, é um mundo completamente novo Eu? Não, aqui? Tá, eu posso filmar só aqui? Isso, você entra aqui aí e faz Ó, eu não posso filmar porque aqui tá muito bagunçado Mas eu vou tentar achar chá desperdidos pra gente Já achei isso aqui que... Ah, que boquera, pô! Posso levar de boquera? Pode Bate, tem prêmios ótimos Gente, arrumei uns prêmios pro bingo Gente, eu vou preparar o bingo Se quem quiser participar, levanta a mão, por favor Eu? Pa... ei! Ah, aí sim! Temos props de Vanessa lá que eu acho que vai bombar Vai valer de verdade ou é só uma brincadeirinha de... Vai valer de verdade, eu não faço nada brincando aqui nesse programa Os próprios de Vanessa da primeira temporada Tem, é putaria? É, tem putaria Gente, na minha mão é o real cartela, tá? Ah, é sério? Ah, é sério? Dá pra brincar, vamos distribuir É, de graça, meu Eu não consigo nunca ter orçamento pra esse programa Aí eu tenho que vir aqui e fazer bingo Bom, vou lá avisar pi e, gente Depois que eu avisar pi do nosso bingo Eu vou vir aqui pra gente distribuir a cartela Sem agito, tá bom? Tudo bem, calmo Cada um vai receber a sua no tempo certo, beleza? E da Isa que tá dirigindo lá Coitada, fica lá no calabouço Um bingo? Um bingo? Quero os macacelhinhos e ela separa pra ti Qual que é o prédio? Tem pipoquina? Hum, já tem Se tu puder fazer um trabalhinho de produção pra mim Será que eu não tenho produtor nesse programa? Só pergunta pra Maria se ela me autoriza Porque senão eu vou ter que parar um negócio pra fazer outro Porra Porra Ô Ma, eu não tenho dinheiro pra chamar um produtor Posso pegar o Cris um pouquinho pra ele produzir o bingo pra mim? Pode Você sentiu? Não, eu jurava que ela ia falar que não Ei Eu ouvi um anão, hein Achei bem ruim falar Ah não Gente, organizei um bingo Top! O que é o bingo? Calma pi Toda noite Eu quero saber quem é que vai conseguir participar do bingo Mas quanto é a perfeita Cara, R$27 é a minha mão Ah não R$27, cara Um novo negócio Um novo negócio Quanto? 5 e meia da tarde, lá no andar de 6, beleza? R$27 Eu já aprendi uma pessoa, né? Qual é o teu diretor? Qual é o seu diretor? Qual é o seu diretor? Qual é o meu diretor? Qual é o meu diretor? Qual é o meu diretor? O meu diretor não tá aqui, o meu diretor não tá aqui Vai galera, aceito uma, hein Quer? Oh Quer um bingozinho? Claro, né gato Porra Clara que já viés Ah, a Clara é... Clárid Ah, o meu bingo tá um sucesso Você sabe que era o meu sucesso? Pode ter duas Eu corrigiria? Eu corrigiria Eu corrigiria já Já Ó, a corrigiria Ah, então... Ah Caraca, de novo isso, gente Não, a empresa não tem surpresa Quer jogar bingo? Ela tá fazendo um bingo Cara, a primeira gente tinha uma reunião 4 e meia e eu achei que era 5 e eu cheguei agora e a cara da Thaís, não esquece gente Agora me diz uma coisa Inclusive comentaram que faltou pouca cara da Thaís Agora me diz uma coisa, quando eu chego na tua casa de surpresa tu não sai fazer um bingo, né? Não Não Rafa, quer participar do bingo? 5 e meia não dá 6 Fala galera da edição Beleza Vou lhe pedir pra falar oi Marcelão Marcelão Conta a história pra mim Tô com tempo, tô com sem falta Nossa É o pecado da produtora esse, né? É Sassar, não é pra filmar esse tipo de coisa, sassar Na verdade eu sou o Marcelão Tudo começou Lá no Conselho da JTV O Luan, quando ele tava participando do projeto ainda Ele era só um mero participante Eu fiz a prova da edição com ele Aí ele passou na prova, deu tudo que deu, né? Aí ele virou pra mim e falou assim Meu nome é Murilo, né? Ele virou pra mim e falou assim Marcelão Puts Obrigado cara Eu falei nossa Na hora que ele virou pra mim eu falei Pô, você é reconhecida Aí ele olhou pra ele e falou Marcelão, obrigado E tu não gosta dele pra isso? Só pra gente ter esse gravado Eu acho que até hoje ele não sabe meu nome Eu vou perguntar pra ele hoje E a gente vai ter esse gravado Se ele passar do bingo, vai ter um bingo 5 e meia Vou comprar cartel Pra você não, Marcelão Tenta chamar ele pelo nome do irmão dele pra ver se ele olha Puts Bom Eu acho que ele não é ele, às vezes É o irmão A Clara também tem evangélica Então, e a tua irmã é tua maior fã, né? Você sabe? Porque ela comenta tudo que eu posto de ti, ela comenta Um beijo pra irmã da Clara Gente, o pessoal do Oitavo Andar ficou bem mais animado que vocês, tá? Conseguiram mais? O Oitavo Andar conseguiu a caneca de Skopop pra você? O Oitavo Andar conseguiu o kit da Vanessa Wolf pra você? Será que o Cris preparou a nossa mesa? Não, então, Gabi, deixa eu te falar Tiras do trabalho, né? A minha, não A minha coordenadora disse que lá não ia entregar tanto quanto entregaria Ela falou Você tava falando não pro talento? Pro meu talento? Gente, todo mundo com cartela Pai, Gabriela, não para de falar, é impressionante Gente, todo mundo conhece o Marcelão Vai começar com o kit sexual dado por Vanessa, nossa criadora Ela falou que é um prêmio pra mim, um prêmio pro vinho Um prêmio pra mim e um prêmio pro vinho Prêmio o quê? Pra mim, é Ele joga vinho Ai, Fê, não tem como eu gostar menos Porque... A entrada tu joga tênis Ai agora o que é especialista em vinho Ó, vou falar só uma vez se tu tá me irritando Eu vou tirar cartelas de todo mundo Ninguém brinca mais Tá, vamo lá Não grita comigo Cada um pode ter apenas duas cartelas Vai fazer um prêmio Cada um vai ter uma cartela, Felipe, beleza? Beleza, Fê? A linha vai ser o tipo sexual de Vanessa, a cartela cheia é a caneca de super poque. Uhuuu! Vamos começar, gente. Ai, minha filha, vambora. 8-1? Eu disse 8-1? Vai até 70. Nossa, nem tem 8. Atua, fuxiqueiro. A cartelinha não é do jogo. Não, tem uns que tem 8. Não, vai, vai, a gente tem que seguir. Não, vai, é 81. É 18? É 81, pessoal. É 81. Bom, a última vez que eu trago um negócio divertido, vocês não sabem brincar, tá? 68, 68. É quase 68. Eu tenho! Tá ruim, balança. 4. Eu tenho. A cara tá fazendo o teu ali. Não, não pode. 4. Felipe, mais uma pra tirar tua cartela, hein? Sei como tu tirou meu programa, eu tiro tua cartela. Toma que o bingo é teu. Toma que o bingo é teu. 25. 24. Eu só falo que tem um contato pra assinar que ela é. É. Dá a cartela. Ah, não, deixei do trabalho. Iiiiiiii. Martelata, Martelata. O Gabi, o Léo quer falar contigo. Ah, não. Léo, eu tô trabalhando. Ah, não, Léo, não, não, não. Moleque, eu tô trabalhando e você tá com a voz, tá? O que eu tô fazendo aí? Eu não tô, eu tô, eu terminei agora de fazer um roteiro. E agora eu já vou pra casa. A gente tá sorteando um kit sexual da Vanessa. E uma caneca do Super Pork. Obrigada, Léo. Vou voltar aqui porque acabou de sair o 7 e 3. 7 e 3. Uuuuh. 48. DDD de Floripa, vem 48. Caraca, muito legal isso. Uma vez de semana tem que ter. Será? Tô gritando tanto com o Flagnão. Um atrás do outro de 11. Eu tenho. Precisa falar quem tem, tá gente? Tô marcado a boca. Trinta e três, Cidade de Cristo. Vem 33? Tenho, eu tenho. Eu tenho 29. Não. Vinte e nove é agora? Aaaah! Não, você viu, eu falei 29 e saís. Chama vinte e seis. Não. 71. 26! Bingo realmente. Não sei. Gabriela, só pra vocês conferirem, tá bom gente, que a gente não tá mentindo. Gabriela chegou furar até com um pouco de ódio. ganhou continua continua a mesma cartela ganhou o kit sexual da vanessa eu nem transe 88 a idade do felipe eu não tenho mais que 80 não tem, não tem marmelada eu juro por deus que eu não brinco mais 7 e 4 a idade do felipe é 7 e 4 tu nunca vai perder a graça 4 e 7 a idade do felipe 43 a idade do felipe 20 a idade do felipe não tem mais 72 que é as horas de bruto que a clarinha vai editar 72 e eu tenho 72 horas pra editar 24 bicho na bicho na 23 cara a marcelão tá aqui te mandou um super abraço dois patinhos na lagoa eu tenho dois patinhos na lagoa só a gente trabalha que vocês estão vendo, não é só a gente trabalha isso é muito engraçado como se a galera da dia já não tivesse é muito mais coisa pra fazer do que tempo essa menina veio só um minutinho era rave era rave sim quer que eu tire o óculos pra eu te mostrar rave? olha que lindo eu vou te dizer uma coisa não mexa com a blogueirinha ou é processo ou é... pode continuar a sua brincadeira tá todo mundo ninguém tem mais o que fazer né agora você acabou o clima mas... acabou o clima depois de uma agressão mas tava feliz antes? tava bom? ah tchau, me desculpa você já mais feliz 30 e 7 que é o número de demissões e a gente vai conseguir parar essa brincadeira logo 30 e 7 30 e 7 vem todo mundo a gente é pilheira ou eu tô cartela? cheia, nossa mas faz tempo atrasadíssima a Sassá vai trocar a bateria a Sassá vai trocar a bateria, ninguém se mexe obrigado Sassá gente, uma nova dinâmica que o Felipe inventou, tá? porque eu tô meio de saco cheio porque eu não achei que ia demorar tanto a gente vai fazer assim ah, venceu aí já leva o prêmio aí continua com a mesma cartela até vencer até pegar todos os prêmios, tá? pra gente até poder acelerar 5, 3 ah, eu tenho ah, que bom Sassá a Sassá tem 1 pelo menos 5, 7 não imita não que é um negócio meu de trabalho pra passar 10 10 o Rafa Dias é o chefe nota? 10 muito bem muito bem 90, puta que pariu agora é 4, 5 4, 7 sai daqui eu não escolho, eu só tenho cara, eu tô achando que tem pouca bolinha ali 6 eu disse meia dúzia não, você disse meia 1 eu disse meia dúzia vinte e oito a idade do sucesso falta 2 a idade de Cristo religioso pra caramba meia 2 ui meia 2 sai daqui ai não não ai, escolhe amiga, você pode escolher seu prêmio por quê? ela vai escolher aqui por quê? tem que, eu quero que você cheque, não, cheque número por número não, deixa eu ver, meu time de 85 não vai tomar um pouco não você não tem esse que delícia esse número, 69, vem bingo 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 j bingo 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 Então eu vou levar pra frente. 70. Ah, ele bateu. Caralho. Primeiro a chegar a ganhar. Primeiro a chegar a ganhar, né? Peraí, peraí, tem 3 pessoas? Gente, a gente não tem tanto prêmio, vamos aclamar? O primeiro a chegar a ganhar. Parece que você muda a regra o tempo todo, né Felipe? A mais nova a ganhar. Eu escolher a ganhar, Felipe senta. Gente, o seguinte, temos, nossa coisa de inventar, um vale palha italiana da Glaice. Magia. Magia. Deixa eu escrever aqui. E o moreton. Quantas pessoas venceram? 3? Tem um pra cada. Quem quer magia? Ah, Glaice, tu merece a magia. Vale palha italiana. Quer o vale palha italiana? Vale palha italiana. Mais um vale, mais um vale. Vale palha italiana. Vale palha italiana. Isso, vale. Gente, assim, eu vou pagar tudo assim que o dia a dia tiver orçamento. Gente, obrigado por ele passar nunca mais na minha vida. Eu vou fazer isso. Ah, não. A bolinha não entendeu o jogo até agora. Eu entendi sim. Ela não ganhou nada. Ela tá até agora falando, não tem bolinha, não tem bolinha. Não tem, não saiu a minha bolinha até agora. Clarinha, tem que fazer o edit da Flávia. Quantas vezes ela falou que não tem bolinha, cara? Cara, eu tô achando que tem pouca bolinha ali. Pô, vamos deixar eu ganhar. Vai ganhar. É que a gente tem que emanar ainda. Emana emergência na cabeça. Caralho, o que que faz? Dois, dois, dois. A Maria tá muito depressa com a cartela de vocês. Hoje não é a gente pra... A Maria tá muito sério. Acabou a bolinha. Acabou a bolinha. Acabou a bolinha, amiga. 73 aí. 61. Ah, eu. E eu, 62. Acabou. Amiga, 73? 73. Já foi 73, faz muito tempo, amiga. Vocês estão me zoando. Obrigada, Léo. Vou voltar aqui porque acabou de sair o 73. 73. Dá pra gente encerrar num clima bem legal. Toda noite eu. Sai a tua, procura. Olha o feed do dia. Toda noite eu. Nossa, é a mesma loucura. Nossa, que tristeza. Não tem mais ninguém. Não, a galera tá gostando pelo bingo, né, gente? Mas eu não sei se eu tenho saúde mental pra fazer mais um bingo. Caraca. Não tem mais preço. Mas eu amei o bingo. Porque foi divertido. Gente, vai ficando por aqui o dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Arrancando boas gargalhadas, não é isso? Sim! Só a sua vida. Tchau.